Música São Nelson, o que você acha desse monumento agora para Campo Grande, veio na hora certa? O que acontece? A Ferrovia foi um bom marcante no desenvolvimento do estado, no crescimento de economia, de emprego, geração de renda para as famílias e de repente de uma hora para outra foi ceifada da população essa fonte de renda, esse crescimento que tinha no nosso estado com o turismo dando trabalho, oportunidade de emprego para muitas famílias e aí os ferroviários ficaram esquecidos e sem nenhuma referência o pátio da estação aqui, a antiga estação de Campo Grande, o complexo da Rotunda, até hoje abandonado e esse monumento, graças a Deus, iniciativa da Prefeitura, da Secretura, Planunda e conjunto com a FAPED, Associação dos Ferroviários fizemos um trabalho aí desses oito meses e conseguimos estar entregando hoje para a população esse monumento que foi ferroviário e para a família ferroviária tem uma importância que vai dentro do coração, na alma que importância seria essa? Qual é a importância? rapaz, eu digo para você que a importância é vital, é como o sangue que corre nas nossas veias se você for relatar o ferroviário hoje, por exemplo, eu sou filho de ferroviário, fui ferroviário, todos meus filhos ferroviários então onde você encontra um ferroviário, ele tem um passado, um histórico, todo tipo de ferroviário então nasceu, cresceu, viveu, criou filhos, foi criado dentro da ferroviária então isso que está no nosso sangue, está na nossa alma então